Estamos chegando por aqui, galera, alipina, senta o dedo no like, um bom dia a todos. Sinto todos abraçados aí, um bom dia a todos pela força, mais um dia aqui de pesquisa. Chegou no canal, galera, senta o dedo no like aí para fortalecer, se inscreva, deixa o joinha, para o fortalecimento do canal. A feira está meio parada hoje, pouco comprador, viu? Cabra, Vaquê, olha o preço das cabras, 230, Vaquê, está barato mesmo, né, Vaquê? Mas vai parida não, é uma pela outra, né? O mais pequeno é 160, é? É. Vamos sim. Feira do Dormento todas as quinta-feiras. Olha como esse bichinho. A 220. A 220. Feira, aqui, alipina, toda racista, feira, galera. E aí E aí Movimento da feira, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um abraço a toda a galera Que faz parte do canal Felias e Eventos Do grupo Felias e Eventos Qual o preço delas? Uma pela outra R$220 Coisa boa de qualidade R$220 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 R$320 R$320 R$290 R$290 A pedida A pedida Não deixou aí por vender Que é meio de outro menino Sabe? Não Colégame Deixa o por vender Para trás Não paga de uma roda Cabra mais dez De um negócio aqui Sabe? Ainda tem um chorinho, né? R$290,00 Bordinho aqui da hora E aí de nome de potexiqueira É só o nome É porque Vamos seguindo aqui, hein, galera Aqui é o movimento da feira 440 Não, eu não perdi, não Olha, R$220,00 Pela outra aqui, ó R$290,00 O maiorzinho aqui é R$170. Quem sabe se ficar gordura dá uma tirada aqui. Aqui virga, R$8,910. Tudo bode varia. Chega até a R$10,00, hein? Chega até a R$10,00, hein? Morar onde? Simões, hein? R$10,00. Quanto é javali? Essa daí é R$700,00. R$700,00 e a preta lá? A preta não é mil. Uma bicha parece com um javali, ó. Olha, galera. Aqui é o quilo do porco. R$13,00. Quilo vivo da ovelha, R$10,00. Fila aqui todas as sexta-feira. Feira boa de se comprar, viu, galera? Pouco comprador. Show de bola aqui em Jalai, pra mim, viu? Estamos aqui no curral do meu amigo Giliardo. Abraça meu amigão e Pedro Florencio. Dica de Margarida. E essas aqui, a partir de quantos? Daí eu venho a R$250,00. 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 R$250,00 Dica da China em João nouar o anel. Ele não está dizendo que tem cara que morris de passes. R$3,00. Como faça lá dentro mesmo? Deconnectou máculinha e mas. Caraca! 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 Esse na torre! borrega 150 tá ruim a feira 150 os pequeninhos os maiores 250 esse pequeninho acuma esse preto e esse maiorzinho 200 faz 200 né maior 400 agora 200 levou nos 3 e o maior 400 e o maior . . . Oito, oito, oito. E aí, meu joio, tudo bom? Olha, galera, aqui é R$ 1.600. E essa preta é quanto? R$ 1.700. R$ 1.800, galera, a preta é aqui. Não é verdade, não? Só no esquerdo, no esquerdo.